Casa Design, oferecimento RN Borrachas, B&M Iluminação, Estruturar, Rubar Design, Inove Decor, Eviva Bertolini e Milênio Objetos. Olá, eu sou Marcelo Moura e com Luziane Paulino. Tenho o prazer de apresentar mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. Na retrospectiva de hoje, vamos relembrar de eventos que marcaram o ano de 2016 para Milênio Objetos. Começamos com a festa de inauguração da Loja Nova, que aconteceu no mês de março. No segundo bloco, vamos relembrar como foi o lançamento do Natal Encantado, que já virou tradição com tantos artigos natalinos maravilhosos para os nossos lares. Já no terceiro bloco, a gente relembra como foi a festa de confraternização que comemorou o Dia do Arquiteto no restaurante Abade. Finalizamos com um resumo de outros eventos que aconteceram na Loja ao longo de 2016. É agora no Casa Design, gravado semanalmente nos lindos ambientes da Milênio Objetos. A Milênio Objetos teve motivos de sobra para comemorar em 2016. Completou 15 anos de atuação no mercado e no mês de março, abriu as portas em um novo espaço muito mais amplo e aconchegante. A inauguração aconteceu com uma linda festa e não poderia ser diferente, como você vai ver agora. Música 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 E eu já estava pensando que ia ter aonde ser entrevistada por você, numa conversa informal, mas eu estou muito feliz na série de ter, assim, todos os amigos aqui, né? A gente realmente está, assim, num momento muito especial. A loja hoje completa 15 anos, né? E a gente já ouve muito falar em sonhos que são sonhados, né? E hoje eu tenho um sonho que foi sonhado há muito tempo e hoje a gente concretiza, né? Isso, é um sonho realizado. E esse sonho nasceu pequeno e hoje tem essa casa linda e, assim, qual é o tamanho desse sonho hoje? Como é a loja da Milênio Objetos hoje? Como você mesmo disse, nasceu bem pequenininho, ali na Ângelo Varela, num espaço de 3x3, né? Era um cantinho muito aconchegante, né? E eu digo assim, tudo no tempo de Deus, né? Hoje a gente está aqui no Centro Empresarial Conceição Rabelo Maia, já há 9 anos, né? Nós começamos com uma loja e a gente sempre teve o desejo de ampliar a loja porque você vai agregando itens ao seu acervo, né? Então a gente tinha esse desejo há muito tempo e esse ano, agora, o ano passado, né? Mais precisamente em outubro, que foi uma loucura, foi quando a gente conseguiu a ligeração aqui do prédio, logo no momento em que a gente estava iniciando a nossa temporada de Natal, né? Mas a gente já tinha esse sonho há tanto tempo que formatar a ideia para o espaço que nós conseguimos não foi tão difícil, né? Então hoje nós temos uma loja de cerca de 450 metros quadrados, né? Procurando, principalmente, oferecer mais conforto ao nosso cliente e um acervo bem diferenciado, né? É, isso a gente vê aqui na nova loja porque a gente está vendo os objetos em cenários, no seu espaço, onde a gente pode analisar os móveis que vocês têm agora com mais, podem apresentar de uma outra forma. Como é que estão separados esses ambientes e estão apresentadas aqui as peças? A gente procurou trabalhar à frente da loja, como você deve ter percebido, montando ambientes, e muitas vezes os ambientes inspirados em algumas pessoas aqui, né? Então, assim, nós temos quatro vitrines aqui, a gente tem um hall de entrada, um ambiente de entrada, tem uma sala de estar e tem uma sala de jantar, né? E isso aqui, nesses ambientes, a ideia é que você entre e que você possa imaginar isso na sua casa, né? Eu vi muito aqui hoje, porque eu fiquei muito feliz, que a loja está parecendo uma casa cor, porque a casa cor é um momento muito especial. Então a gente quis exatamente expor os produtos dessa maneira para que as pessoas entrem aqui e se inspirem, né? Então, assim, cada detalhe escolhido com muito carinho, detalhe de iluminação, é um papel de parede, é um tapete, é um abajur, entendeu? Tudo sempre com a nossa marca, né? De ter, assim, um carinho especial para mostrar ao nosso cliente, né? É, isso é verdade. Nós conseguimos ver em cada espaço a sua mão, o seu bom gosto, a sua escolha. E o que é que você trouxe de novo? Porque você tem alguns ambientes novos, onde você vai ter um espaço para a lista de casamento. Explica melhor esses espaços especiais que tem aqui na Nova Milênio Objeto. A gente tinha, assim, alguns itens da parte de imobiliário, mas muito pouca coisa. Agora a gente está entrando com mais alguns itens, né? E estamos começando também a trabalhar com as listas de casamento, né? Então a gente hoje tem aqui uma sala, que a gente batizou da sala das noivas, né? Temos também a sala dos muranos, temos também o nosso café, né? Eu já ia falar do café. Que o café é o café com fiore. Por que café com fiore, né? Porque nós temos um café e temos uma floricultura ao lado, né? Então o cliente vai chegar aqui, acho que vocês já devem ter visto em algumas imagens aí, né? E vai encontrar uma treliça, um papel muito bonito, que inclusive foi feito pela Inove, Inove RN, que assim, arrasou. Nosso parceiro também. Exatamente, um parceiro fantástico. E assim, Marcelo, do jeito que eu imaginei, eles fizeram. Então assim, ficou muito bonito. Então você vai poder chegar aqui para tomar um café e vai lá no nosso jardim, colher a flor que você quer para a gente montar o seu arranjo, né? Temos também uma coisa muito importante, que é um espaço destinado ao arquiteto. Muitas vezes o arquiteto quer receber um cliente e está longe do escritório, então pode marcar para receber o seu cliente aqui na loja. Nós dispomos de um espaço aqui para o arquiteto receber, abrir o seu projeto, né? Com todo o conforto que o arquiteto merece, né? É, essas são as novidades da nova Millennium Objetos, mas sempre embaladas com o carinho e com o bom gosto que a gente sempre encontrou aqui. Então acho que você podia agora convidar as pessoas para virem conhecer a nova loja e dizer um pouquinho do que vão encontrar por aqui. É isso mesmo, Marcelo. Eu estou assim, num momento muito feliz. Eu acho que em primeiro lugar, muito agradecida a Deus, né? Porque eu digo muito, eu costumo dizer que a Millennium para mim é uma história de amor, né? A gente tem amor a Deus, tem amor a família, mas assim, eu amo o que eu faço, né? Então eu quero convidar todos vocês que estão assistindo a gente aqui no programa Casa Design a vir conhecer a nossa loja, né? E um detalhe muito interessante, importante também, né? Pelo fato da loja estar com uma fachada tão bonita, de ter itens tão bonitas, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não posso entrar naquela loja porque ela é cara. Mas não, gente. Você tem que entrar e conhecer, porque se você quiser sair daqui com um presentinho, uma lembrancinha, você vai sair com a mesma embalagem bonita que a gente faz para o presente, mais caro que for, entendeu? Então o que importa é você vir conhecer, vir tomar um café com a gente, porque vai ser um prazer a gente mostrar tudo que a gente preparou com muito carinho para vocês. É, e está tudo muito lindo. Precisa realmente vir aqui para conhecer a nova loja. Você é suspeito, né, para falar isso? Eu sou, mas a loja está linda. Todo mundo elogiou, está todo mundo saindo aqui encantado com a nova loja. E a gente sente isso, sente o carinho da família, que é a equipe da Millennium Objects. E vocês estão de parabéns. E a gente espera que os nossos telespectadores possam vir aqui e conheçam tudo de bom que tem aqui na nova Millennium Objects. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todos vocês. E eu espero a visita. Millennium Objects é isso aqui que vocês estão vendo, pessoal. Muito bom gosto em tudo, com muita inovação. Pessoal que ama o que faz, que se dedica ao que faz e reflete na empresa o brilho que eles têm, porque são pessoas extraordinárias. A Millennium Objects é o que você encontra bom gosto e requinte para seu ambiente. A Millennium Objects é sinônimo de beleza. A nova Millennium Objects é pura inspiração. Na Millennium, a gente encontra tudo num lugar só. Peças lindas, maravilhosas. Uma frase que eu acho que define muito bem a Millennium é amor e qualidade em tudo que faz. Vim aqui hoje para a XGA, a Luziano Paulino, essa loja maravilhosa, essa empreendedora, em momentos de crise, mostra aqui com garra, com coragem, com vontade, traz para Natal. Uma loja inovadora, uma loja com muitas novidades. Parabéns. Olá, sou Patrícia Diniz, arquiteta, e estou prestigiando a nova casa da Millennium. Lu, parabéns, um sucesso, viu? Oi, pessoal, sou Mônica Luiz, arquiteta, e vim prestigiar a inauguração da Millennium Objects. Está linda, vocês têm que conferir. Meu nome é Gabriela, eu sou dentista, vim prestigiar a nova Millennium Objects, que está linda. Parabéns, Lu, parabéns a todos. Eu sou Socorro Galvão, e estou aqui para prestigiar a nova loja da Millennium. Um espetáculo, venham conferir. Eu sou Adriano Visnadi, proprietário da loja Lux Natal by Artiluiz. Estou aqui para presenciar a inauguração da loja Millennium Objects. Olá, eu sou Lorena Tevedo, arquiteta, e estou aqui prestigiando essa noite maravilhosa, o sucesso total da Millennium Objects. Esse foi apenas o começo de uma série de eventos que a loja organizou no ano passado, não é, Lu? Verdade, Marcelo. Com esse novo espaço, estamos trazendo muitas novidades. Vamos mostrar algumas delas ao longo do nosso programa de hoje. Isso mesmo. No próximo bloco, por exemplo, a gente mostra como foi o lançamento do Natal Encantado da Millennium Objects. Não perca!